Bom dia, gente. Tudo bem? Gente, vou vir aqui fazer um pequeno comentário só do que os povo aí andam falando, criticando que a gente que trabalha fora não pode ter canal no YouTube, que a gente está tomando o lugar de outras pessoas. Nada a ver, né? Se você tem um canal, é livre. Tem um canal quem quer. Agora, se a pessoa está revoltada, que o canal dela não dá certo, que ela está com dificuldade, não é problema nosso, né? Graças a Deus que quem trabalha fora foi abençoado, tem um emprego, né? E eu estou muito contente que eu trabalho fora, tenho meu canal, gosto de filmar bastante coisinha, pôr para vocês, né? Mas tem gente aí que não se conforma, né? E eu estou muito contente que eu trabalho fora, né? E eu estou muito contente que eu trabalho fora, né?